Recording is on. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que, como vivemos em pandemia, os protocolos de saúde devem ser respeitados, e é por isso que esse evento está se fazendo dessa forma, além, caso você precisar sair, manter o uso de máscara, álcool, gel, e, se você puder ficar em casa, manter o distanciamento social, é importante para que esse vírus não dissemine, e acabe vitimando ainda mais pessoas do que já tem vitimado nos últimos meses aí, há mais de um ano que ele tem circulado por todo o planeta, inclusive o nosso Brasil aqui, o nosso estado, a Bahia também, em especial. A torcida nossa é por uma vacinação que seja o mais breve possível, e que a gente possa ter um retorno presencial e efetivo das ações. Gostaria de dizer que essa mesa é composta por pesquisadores do Recôncavo, da Bahia, em especial Cachoeira, e cada um de nós irá se apresentar um pouco, falar da sua trajetória, e, em seguida, eu começarei apresentando a minha pesquisa, depois de mim, o amigo e colega Jacob Souza, em seguida dele, a amiga e colega também Ana, e, para encerrar, que eu sei que vai ser de forma maravilhosa, a nossa colega Melira, Helen Casais. Então, eu vou só fazer uma breve apresentação, em seguida, passa o Jacob. Eu sou o Elton Rocha, aluno do Programa de Pós-Graduação em História da UFSA, instituição onde também obtive o título de mestre, oriundo na graduação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que foi onde, mais ou menos, eu iniciei a minha pesquisa, e um pouco do desdobramento do que eu vou apresentar aqui. Sou professor, além disso, né, dessa minha trajetória acadêmica, do ponto de vista da educação, eu tenho atuado no segmento básico há pouco mais de uma década. Passo a vez para a Jacob, ele fazia a boa apresentação, e, em seguida, os nossos colegas. Olá, pessoal, dizer que é uma satisfação, a princípio, participar desse evento e, desde já, desejar um evento exitoso, muito maravilhoso para todos e todas. Participar dessa mesa também está sendo uma alegria muito grande, com os colegas aqui que têm debruçado, né, nas pesquisas sobre o Recôncavo, em especial sobre Cachoeira. Eu sou Jacob Souza, sou professor da Rede Pública Municipal de Cachoeira, sou graduado em História pela Universidade do Estado da Bahia, Campos 5, que fica em Santo Antônio de Jesus. Lá também eu fiz o mestrado, mestrado em História Regional e Local, e, atualmente, eu sou aluno, doutorado em História Social da Universidade Federal da Bahia. Passo a palavra, então, agora, à colega Ana Paula Cruz. Olá, eu desejo também um bom evento a todas e todos. É um prazer estar aqui dividindo essa mesa com pesquisadores e pesquisadoras que eu admiro bastante e dialogo nos meus estudos, para a construção dos meus problemas de pesquisa. Eu sou Ana Paula Cruz, quilombola da comunidade de Santiago do Iguape, no Reconcavo da Bahia, professora da Educação Básica, e, atualmente, eu tomo doutorado na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Também sou egressa da UFRB, como o Elton e Mel, que vai falar depois, e fiz o mestrado na Universidade Estadual de Feira de Santana, pesquisando sobre o meu lugar social, que é o Vale do Iguape, e as comunidades quilombolas do Vale do Iguape. Passo a palavra para a Mel. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Melira. Eu tenho graduação em História, pelo UFRB. Tenho especialização em Teoria e Métodos da História, pelo UFRB. E mestrado em História pela UFRB. Sou professora da Rede Municipal de Feira de Santana. E gostaria de salientar da relevância de espaços como esse, de troca de experiências, de conhecimentos, de diálogos e discussões. E desejar a todos e todas um bom congresso. Obrigado, pessoal. Antes de mais nada, também recordar um ponto, que essa atividade faz parte de um grupo de estudo que nós temos desenvolvidos nos últimos tempos, que vai buscar, justamente como todos colocamos aqui, essa troca cada vez maior e mais próxima entre os pesquisadores. Sejam nós que já temos uma identidade, sejam aqueles que estejam estudando há mais tempo ou, mais recentemente, o Recôncavo da Bahia, todos serão bem-vindos. Se desejarem, podem entrar em contato, que a gente vai receber da melhor forma e vai trocar as melhores experiências possíveis. O que eu venho falar hoje aqui é um pouco da minha pesquisa de mestrado, que começou na iniciação científica, na graduação, e se desdobrou no mestrado, que era, e a gente nunca se afasta da pesquisa completamente, o estudo da concentração da riqueza no Recôncavo da Bahia, em especial em Cachoeira e nas freguesias adjacentes, seja por um lado do Paraguaçu ou por outro. Cachoeira, essa cidade aí do interior da Bahia, mas um interior próximo, um Recôncavo, um lugar que não está no sertão, mas também não é essencialmente o litoral, está nesse inteirinho aí, sempre desenvolveu uma, digamos, habilidade de ser uma cidade que interligava dois mundos, interligava o mundo atlântico, e aí desde a América Portuguesa ou o Império Português, como preferirem, até mesmo no Império Brasileiro, ao interior da província da Bahia. Então, Cachoeira servia tanto desse elo que estava ligando o Atlântico ao interior, quanto o contrário também é verdade, ou seja, as regiões mais interioranas, seja de criação de gado, seja de mineração dos sertões da província, tinham um contato direto com a cidade de Cachoeira, que servia como quase uma intermediária dentro das relações de troca nesse universo da Bahia no século XIX. Consequentemente, era até, em certo ponto, natural, mas o natural, às vezes, é bom que a gente demonstre, que houvesse uma riqueza bastante diversificada, uma riqueza plural, uma riqueza concentrada em diferentes ativos, em diferentes atores, nesse universo que Cachoeira fazia parte. E aí a gente tem, primeiro, antes de falar sobre essa ideia desses espaços florais, dessa riqueza plural, é importante retomar uma questão fundamental para quem estuda riqueza, que é a própria delimitação do que seja isso, ou de qual conceito utilizar para definir o que é ser rico, o que não é ser rico, e como a gente pode acessar esse patrimônio, e como a historiografia tem feito, óbvio, e, de alguma forma, como a historiografia me ajudou a chegar nesse lugar. Então, eu coloquei aqui duas referências fundamentais, Cachoeira Matoso, no livro clássico sobre a Bahia do século XIX, uma obra que ela apresentou na Sorbonne, o doutorado está dela, e a tese de doutorado de Zélia Cardoso de Mello, que trata do oeste paulista. Em ambas, a gente consegue, talvez, definir riqueza, e cada um, a seu modo, conseguiu me fazer pensar bem num conceito que aproximasse as duas. Para Cátia Matoso, eu retomo a ideia de que ter um bem na Bahia do século XIX, uma província extremamente escravista, e, em alguns lugares, extremamente pobre, ter um bem já era muito, para a maioria das pessoas, porque muitas pessoas acabavam morrendo sem ter uma propriedade, sem ter algum bem para chamar de seu, de fato. Então, acabavam a sua vida sem nenhum legado para os seus herdeiros, enfim. E a ideia de Zélia Cardoso é associar esse patrimônio ou essa riqueza como uma formação que está para além desse cenário mais individual, mas que ele reflete, visto em conjunto, tanto um processo de acúmulo coletivo, como também ele reflete um acúmulo que é pretérito, ou seja, os herdeiros vão herdar, com o perdão da redundância, aquilo que alguém deixou. E esse legado, muitas vezes, ele é fruto de um acúmulo e de uma, como a historiografia tem mostrado, e Cachoeira não ficou diferente nesse cenário, de um agravamento das desigualdades econômicas. Esse é o grande, inclusive, o grande objetivo de quem estuda a riqueza, é tentar entender justamente como essas desigualdades se perpetuam, como elas se colocam, elas se inventam, se reinventam, enquanto que um grupo muito diminuto concentra muita riqueza, um grupo muito amplo concentra pouca riqueza, e se a gente pensar no universo escravista, um grupo amplíssimo sequer tinha algum bem, lutava pela sua existência, lutava pela manutenção da sua vida, e aí pode ser a manutenção da sua alimentação, do seu vestimento, da sua moradia, ou a busca da liberdade, vai depender muito de qual indivíduo a gente esteja pensando nessa análise. Então, eu gostaria de retomar esse, ou melhor, de ressaltar esse ponto em Cátia Matoso e em Zéia Cardoso de Mello, porque elas ajudam bem a pensar como é que a riqueza pode ser discutida, onde é que ela pode ser problematizada, e isso, sem dúvida, deu para ser visto em Cachoeira. Além disso, outro ponto, esse aí, se na historiografia definir riqueza, ele é muito, é um fenômeno muito disparo e diverso e tal, a utilização dos inventários como a fonte principal é unânime, né? Seja a utilização dos inventários em associação, inventários, perdão, em associação a outras fontes, seja a utilização dos inventários apenas como a fonte única e quase que estrutural das pesquisas, isso está colocado para todo mundo, essa também foi a fonte que eu pesquisei, eu analisei pouco mais de mil processos, dos quais, por critério metodológico, eu mantive 985, aproximadamente, e vou dividir a riqueza em alguns ativos que eu entendo como sendo principais, os imóveis, que tem as casas, as terras e os terrenos, as benfeitorias, que são as construções, máquinas e ou ferramentas, os escravizados, que estão basicamente colocados entre africanos e nativos, os animais, que são muitos, cavalares, moares, vacum, depende da atividade exercida pelos seus criadores, os objetos pessoais, basicamente, utensílios domésticos e joias, além de imobílias, as lavouras, que, se tratando do recôncavo, a gente tem um destaque especial ao açúcar, ao tabaco, como não exclusivamente, mas principalmente lavoura de exportação, a mandioca, uma lavoura essencialmente para abastecimento interno, o café também com destino da exportação, e as frutas que eram também vendidas no mercado, podia ser o mercado da própria cidade de Cachoeira, ou mesmo de áreas mais remotas, mais distantes, em feiras, em vendas esporádicas que aconteciam. Então, dito esse movimento dos ativos, eu apresentei algumas freguesias, e eu vou fazer aqui um breve espelhamento desse material das freguesias que eu tenho discutido, que facilita um pouco da apresentação daquilo que eu vou falar agora, que é a composição da riqueza pelas áreas. Então, quando eu estiver pensando essas freguesias aqui, eu vou conseguir, acredito, demonstrar um pouco como é que funcionava essa dinâmica da riqueza aqui em Cachoeira. Então, se vocês perceberem, Cachoeira, nessa parte amarela, em destaque, é basicamente não toda a comarca de Cachoeira, porque a comarca ainda compreendia Maragogipe, que era um município, e Feira de Santana, que era outro município, mas, para não ficar uma pesquisa descomunal, é quase impossível dar conta de trabalhar naquele momento do mestrado essas duas áreas, então, eu fiquei com Cachoeira e as suas freguesias mais próximas, adjacentes ali. Então, essa região aqui de São Félix e Cachoeira mesmo, que eu entendi como a zona urbana, era onde se concentrava o maior número de comerciantes da região e onde se fazia as principais trocas. Consequentemente, a riqueza vai estar atrelada a esse grupo dos comerciantes, que eu já mencionei, e também concentrada em imóveis urbanos, em mercadorias, em dívidas ativas, já que muitos deles emprestavam, então, basicamente, é isso. E, além disso, a concentração escrava, apesar de existir, ela era menor do que nas áreas ao entorno, que eram áreas de agricultura e demandavam uma mão de obra escravizada um tanto maior. A outra região, mais ao sul do Porto de São Félix e de Cachoeira, é a região do Oteiro Redondo e Santiago do Iguarco. Essas duas áreas eram, essencialmente, áreas produtoras de cana-de-açúcar e do beneficiamento da própria cana para a exportação do açúcar. Então, são duas áreas que tinham elevadíssimas concentrações de terras, elevadíssimas concentrações de escravizados e, portanto, esses dois bens eram os mais fundamentais dentro da riqueza destes grupos aqui. tinham, portanto, muitos senhores de engenho nessas duas áreas e também lavradores de cana, muitos deles de partido, que quer dizer o quê? Eles não possuíam propriedades suas, não possuíam terra, lavravam em terras que eram dos senhores de engenho ou de outro dono e acabavam dividindo o partido, ou seja, a metade daquilo que a cana permitiu em cada colheita com beneficiamento nos engenhos, já que o produto da cana que era de grande aceitação, não a cana em si. Então, a gente tinha essa relação. Na parte mais ao norte, onde estão aqui Conceição da Feira, São Gonçalo e Unguranas, a gente tem uma área que mesclou bastante a criação de animais, sobretudo a pecuária bovina, a lavoura de tabaco e a produção de alimentos, mas, sobretudo, mandioca. Então, é uma área bastante plural aqui, eu esqueci de mencionar a Santos Teron do Jacuípe, mas ela está incluída inclusive a principal área pecuarista. A mão de obra escravizada, ela vai ser menor do que, bem menor do que a zona açucareira, que era onde tinha a maior concentração em todas as regiões, mas ainda assim vai ter um número elevado de escravizados. E, por fim, essa última área mais ao sul aqui, que inclui Muritiba e Cruz das Almas, que são regiões que mesclavam a lavoura do tabaco, a lavoura de café e também de alimentos, e aí não só a mandioca, como uma série de outras frutas, muitas frutas e legumes que acabavam sendo vendidos no mercado regional. Então, essa basicamente a divisão que eu encontrei e esse gráfico dois, ele reflete um pouco de como é que estava colocado essas profissões, digamos assim, essas categorias socioeconômicas, como eu coloquei. Então, a gente vai ter um número grande de lavouradores de alimento, um número grande de vive de rendas que são muitas vezes comerciantes que acabam deixando o comércio e vão viver do lucro dos aluguéis proporcionados pelos imóveis que eles possuem ou viver mesmo do empréstimo de dinheiro. Os lavradores de tabaco era natural também que tivesse um número significativo. Os de mandioca, os policultores que uniam um pouco de tudo, o lavrador pecuarista, negociantes, pecuaristas, lavradores de cana, lavradores de café, senhores de engenho industriais prestamistas e alguns que não foram identificados, outros que estão identificados aqui em número menor que eu coloquei abaixo. Mas, basicamente, o que eu queria terminar essa minha apresentação falando é que Cachoeira se manteve ao longo de todo o século XIX como sendo uma região extremamente escravista, concentradora de escravos, daquele montante todo que eu falei para vocês anteriormente de inventários que eu pesquisei, apenas 17% não possuíam um escravizado, então, de 1834 até 1888, pelo menos, a cada, basicamente 10 inventários abertos, por mim, 8,5, se é que a gente pode falar isso, vamos arredondar para 8, 8 inventários possuíam um escravizado, pelo menos, o que demonstra que essa relação entre Cachoeira e a escravidão se manteve contínua, óbvio, com nuances que são muito peculiares e caras a cada uma das regiões que eu mencionei e mesmo do Brasil, mas que manteve-se contínua até o final da escravidão lá em 1888 e é justamente nesse ponto que Jacó, meu querido amigo, vai nos ajudar a refletir, a pensar esse momento final da escravidão e como é que esse impacto de Cachoeira esteve colocado naquele momento. passo a palavra para ele e agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui. Bacana, Elton, obrigado pela exposição. É importante, interessante ver como nossos trabalhos se encontram, né, em muitos momentos, como bem disse Ana, essa questão do diálogo entre nós é tão importante e fundamental, né, a sua fala tem muita relação com o que eu também penso e vou trabalhar a partir de agora. Então, meu trabalho é o que eu pensei para falar hoje é mais muito do que eu tenho pensado agora para o doutorado que já está quase na fase de finalização em breve já fechando esse ciclo mas foi algo que não começou agora, né, algo que começou ainda na época da graduação quando eu comecei a pesquisar sobre os movimentos abolicionistas em Cachoeira e aí naquele momento me interessava entender os conflitos de rua que existiram em Cachoeira e aí se reportando aqui o Elton falou das tensões que existiram aqui no Recôncavo em especial Cachoeira na década de 80 mas no finalzinho da década lá para 87 nos anos de 87 e 88 mas no mestrado eu acho bom fazer essa breve incursão para chegar até o que eu quero falar nessa noite que é sobre o que eu tenho pensado agora para o doutorado que tem me ocupado mais tempo, né na época do mestrado minha ideia era entender o projeto ou os projetos de abolição defendidos pelo jornal abolicionista O Asteroide eu desconhecia a existência desse jornal foi o professor Walter Fraga que me indicou e sinalizou para a existência desse periódico que circulou em Cachoeira entre os anos de 87 do século 19 portanto em 1887 88 finalizando em 89 e aí toda a minha pesquisa de mestrado é tentando entender quais projetos de abolição eram defendidas defendidos nas páginas desse jornal obviamente que para entender Cachoeira naquele contexto eu precisei montar um cenário um pouco mais ampliado e aí eu precisei recorrer a outras documentações a outras fontes e aí é importante localizar aqui destacar a importância do arquivo público municipal e eu já queria pedir ao Elton para exibir aqui o espelhamento porque o arquivo público municipal de Cachoeira tem sido um espaço de memória importante para mim e não apenas para mim como para meus colegas que aqui estão compartilhando comigo dessa mesa porque nesse espaço de memória nós temos um rico acervo documental que trata da história do recôncavo desde o período colonial imperial até o período mais recente da república foi nesse espaço que eu localizei muitos documentos que eu utilizo tanto na utilizei no mestrado como utilizo agora no doutorado agora muito mais no mestrado como meu foco era o jornal o asteróide o jornal asteróide ele estava disponível na verdade ele estava disponível no arquivo de salvador só que outros documentos como eu falei eu precisei utilizar para entender aquele contexto e aí foi no arquivo público de Cachoeira agora no doutorado ampliando-se as perspectivas e os projetos eu voltei ao arquivo público e lá encontrei uma farta e uma rica documentação que me ajudou e tem me ajudado muito a pensar Cachoeira na década da abolição preciso dizer que a pesquisa de mestrado me levou a muitos nomes de pessoas que participaram ativamente dos movimentos e é bom falar sempre no plural mesmo os movimentos abolicionistas isto porque estes movimentos envolviam pessoas de diferentes classes sociais raciais então é importante colocar sempre no plural e então o mestrado me fez conhecer alguns desses sujeitos como eram muitos eu precisei fazer um recorte então eu trabalho agora no doutorado três indivíduos que apareceram com muita insistência na documentação no século XIX na época da abolição que foram esses três que aparecem aí o professor Cicinato Ricardo Pereira da Franca o maestro Manuel Tranquilino Bastos e o solicitador que era algo que aproximava um rábula que era um profissional que trabalhava no direito em primeira instância mas que não tinha nenhuma formação acadêmica que é o Cesário Ribeiro que foi o Cesário Ribeiro Mendes esses três indivíduos eles viveram nascer em momentos diferentes o Tranquilino que é o maestro e Cesário eles nasceram próximo na década final da década de 40 e início da década de 50 Cicinato Franca nasce um pouquinho depois que é na década de 60 do século XIX mas eles se encontram na década da abolição em Cachoeira e aí eu vou falar um pouquinho sobre esse encontro dos indivíduos eu acho importante também dizer que para pensar estes sujeitos eu precisei também ampliar para além da imprensa agora no doutorado então processos crimes inventários testamentos como bem utilizou também o Elton mas não apenas isso atas de sociedade libertadoras correspondentes policiais foi assim uma farta documentação para a gente tentar ir construindo esse mosaico porque é uma como a nossa tarefa de historiador de montar os quebra-cabeça que não é tão fácil assim dar trabalho demanda tempo muitas investidas ao arquivo mas que quando a gente começa a ver a coisa tomando forma a gente fica vai ficando mais satisfeito com o que a gente consegue visualizar então esses três indivíduos que são assim importantes para minha pesquisa agora doutorado viveram momentos de tensão na década da abolição o Cesário Ribeiro Mendes eu consegui localizar esse indivíduo ainda na década de 70 no finalzinho da década de 70 militando envolvido com as questões relacionadas às ações de liberdade em Cachoeira eu não encontrei nenhuma ação de liberdade que envolvesse Cesário Mendes como procurador como solicitador na década de 70 mas eu encontrei Cesário Mendes nas ações de liberdade como sendo árbitro como ocupando outras funções dentro desse arcabouço jurídico não necessariamente como um advogado ali um rábula advogando alguma causa de algum escravizado como disse bem o Elton essa região do Recôncavo foi uma região que concentrou uma grande quantidade de escravizados de africanos escravizados e Cesário Mendes teve contato com inúmeros desses africanos e aí é bom falar de africanos eu vou falar um pouco mais adiante porque o contato dele não foi apenas com crioulos ou com descendentes de africanos foram com muitos africanos e isso eu vou falar mais para o finalzinho da minha apresentação eu quero focar um pouquinho em Cesário Mendes porque ele é um cara que me chama muita atenção pelo trânsito dele pela irreverência dele ele era um sujeito bastante tumultuador ele não se dobrava facilmente não quer dizer que os outros também não provocasse desconforto porque o professor Sinato Franca que é conterrâneo de Ana Paula Cruz ele nasceu no Iguabe eu consegui localizar boa parte da família de Sinato Franca nos registros de batismo tanto o pai como a mãe que nasceram na primeira metade do século XIX e muitos dos irmãos de Cesário de Sinato Franca quase dez irmãos que nasceram no Iguabe viveram no Iguabe inclusive na década de 80 na década da abolição no finalzinho dos anos 80 a família de Sinato ainda estava residindo os pais a mãe e o pai ainda moravam em Santiago de Iguabe que é essa região essa freguesia açucareira escravista dessa porção aqui do Recôncavo inclusive eu discuto isso no trabalho que muitos dos irmãos de Sinato Franca foram batizados por grandes senhores de engenho Sinato Franca e a sua família frequentava eles frequentavam os salões e as casas grandes de muitos senhores de engenho do Iguabe e o que chama atenção e é uma coisa que eu tenho discutido na tese é o fato de ele ser um cara um sujeito negro ele e toda a sua família sua mãe seus irmãos algumas fotografias revelam isso como esse sujeito essa família negra que mora no Iguabe tem um trânsito entre essas casas grandes de grandes senhores do Iguabe mas essa é uma discussão para o outro momento o Tranquilino Bastos esse maestro é um outro sujeito que me chama muita atenção porque ele aparece timidamente nos movimentos abolicionistas a princípio ele vai aparecer no ano de 84 1884 quando é fundada a Sociedade Libertadora Cachoeirana ele ele com a sua filarmônica da Lira Ceciliana ele participa de diversos eventos relacionados a esse movimento aí abolicionista e aí não para mais 84 85 até até as festas da abolição em 88 inclusive meu último capítulo da tese é pensando um pouco nessas festas da abolição e como esse sujeito participou intensamente freneticamente do maio de 1888 mas eu quero concentrar agora em Cesário Mendes porque esse sujeito que aparece na documentação desde a década de 70 é na década de 80 que ele vai causar bastante tumulto desconforto para grandes senhores de engenho inclusive senhores que estavam estabelecidos em Santiago do Iguape é de lá do Iguape que um senhor Inácio de Siqueira Bucão é de lá do Iguape que vem a queixa crime contra Cesário Ribeiro Mendes e que o leva à prisão pelo crime de acoitamento escravo de um escravo e de um ingênuo de propriedade desse senhor desse grande escravista de Santiago do Iguape eu vou pedir ao Elton para colocar aqui e passar a próxima lâmina isso aqui em 1881 é a primeira nota que eu encontro de Cesário Ribeiro Mendes no jornal A Verdade apresentando-se como como solicitador como um rábula para divulgar causas de escravizados e aí em letras garrafas o título é Liberdade e ele diz olha o solicitador Cesário Ribeiro Mendes se encarrega dessas questões de liberdade por acordo ou arbitramento e também pelo fundo de emancipação podendo ser procurado das nove da manhã às três da tarde em seu escritório a rua da Praça da Regeneração e ele fala muita brevidade agência diminuta ou seja é um indivíduo que ele está atuando em diversas frentes pode ser pelo fundo de emancipação mas pode ser por acordo também em ações de liberdade mas pode ser por arbitramento então ele se ele se apresenta como um sujeito que está disposto a atuar em diversas áreas e para isso ele tem um escritório estabelecido em uma área de intensa movimentação que era a Praça da Regeneração quem conhece Cachoeira sabe que a Praça da Regeneração é aquela praça em frente ao Bradesco e ao Correio de Cachoeira onde havia uma feira livre então é nessa área e eu até eu até trato disso na tese que é no meio do trânsito entre feirantes africanos e crioulos que Cesar Mendes tem ali um escritório um escritório que durante boa parte do dia ele passa para receber nesse escritório pessoas interessadas na liberdade em busca da liberdade então essa é uma primeira nota que eu encontro já no início da década de 80 mas com o passar do tempo pode passar Helto por favor com o passar do tempo Cesar Mendes em 85 ele vai ser pronunciado existe um abaixo-assinado que a professora Isabel Reis já utilizou Walter Fraga já citou esse abaixo-assinado de lavradores e comerciantes de Muritiba enviado para o presidente da província da Bahia com uma queixa de Cesar Mendes dizendo que ele estava coitando muito dos seus escravizados que ele era um tumulto para a região enfim e Cesar Mendes então vai à imprensa ao jornal O Guarani e coloca uma nota lá e o estilo da nota é resposta aos meus inimigos e a resposta que ele dá aos inimigos é essa aí tem agenciado até o presente momento 480 liberdades e ele faz uma descrição quantas do sexo feminino quanto masculino quantos maiores de 60 anos e quantos e ele vai colocando a idade e me chama atenção que está aqui embaixo bem na parte do meio para baixo na nacionalidade brasileiros 369 mas africanos 111 escravizados e é sobre esse item que eu quero me ater nesse momento porque Cesar Mendes ele quando procura imprensa para dar essa resposta é porque a coisa não estava tão fácil assim a tensão já estava estabelecida e instaurada na localidade e é nesse mesmo ano de 85 que Cesar também vai à imprensa para dizer que um africano chamado Cipião que é a nota seguinte aí ao lado ele estava sendo ele foi preso e ele estava na iminência de ser vendido porque o seu senhor havia morrido e os descendentes desse senhor iria iniciar o processo de de inventário e portanto ia colocar o escravo à venda e aí ele diz que esse escravo Cipião era um africano importado depois da lei de 7 de novembro de 1831 esse africano como tantos outros agenciados por Cesário Mendes teve na verdade ele não tem um destino muito bacana muito favorável à liberdade porque olhando a documentação e o inventário desse Antônio Carvalho de Souza que eu consegui localizar eu percebi que esse sujeito esse peão esse africano ele foi a leilão e ele foi vendido para um proprietário na fazenda nos arredores de Cachoeira num lugar chamado Capoeiro Sul ele foi trabalhar em uma fazenda em Capoeiro Sul mas outros africanos tiveram destinos mais favoráveis e isto aparece inclusive nessa nota que Cesaro Mendes tem mostrado aí e aí eu queria me concentrar nessa última nota que é o próximo slide Elton que é de Luisa Luisa uma africana livre eu encontrei alguns casos de africanas e africanos livres mas essa me chama atenção porque essa me chamou atenção a situação de Luisa uma mulher uma africana que em 1800 eu coloquei um trecho aqui da ação de liberdade de Luisa e bem em cima tem uma data ali 17 de maio de 1887 e aí eu começo a pensar na iminência da abolição porque já estávamos às portas da abolição que chega no maio de 1888 portanto um ano antes da abolição a situação de muitos africanos aqui no recôncavo era ainda essa de uma escravização e muitos recorriam a esses indivíduos eu trabalho com o Cesário Mendes mas existiram outros sujeitos outros curadores outros advogados que também aceitaram militar em causa de muitos africanos e Luisa procurou o Cesário Ribeiro Mendes em maio de 1887 para arbitrar pela sua liberdade apoiada apoiada no argumento de que ela foi importada depois de 7 de novembro de 1831 logo de acordo com a legislação imperial brasileira ela era uma africana livre ela seria automaticamente declarada livre até porque ela não foi deportada de imediato para a África então ela ficou no território e você percebe uma mulher que atravessou boa parte da sua vida como escravizada e o interessante é que quando o Cesário Mendes entra com a ação a favor de Luisa ele recorre também para o filho de Luisa que já era maior de idade e que já tinha sido vendida já não estava mais com Luisa Luisa era da freguesia estava trabalhando na freguesia de Cruz das Almas e o filho de Luisa estava com o barão de Guape em Santiago de Guape então você percebe esse trânsito dos indivíduos e essa conexão entre esses senhores de freguesias distintas distantes mas em comunicação lamentavelmente essa essa petição essa ação de liberdade não tem um desfecho ela é abrutamente interrompida ela é interrompida porque Cesário Mendes ele é preso em julho de 1887 ela entrou com ação em maio de 1887 então junho julho dois meses depois Cesário Mendes foi preso pelo crime de acoitamento acusado do crime de acoitamento mas o que me chama atenção é que essa petição Cesário deu entrada quando ele já tinha sido pronunciado porque ele foi pronunciado pelo Inácio de Siqueira Bucão grande senhor de engenho de VAP em abril de 1887 você vê que mesmo tendo já sido pronunciado com o processo dado início na justiça contra ele pelo crime de acoitamento ele continuou aceitando atuar a favor de escravizados porque isso acontece na metade de maio de 1887 e aí Cesário Mendes ele vai ser preso em junho esse caso não tem um desfecho ele é interrompido mas essas histórias que eu contei aqui é pra gente perceber aquilo que eu tenho tentado trazer na tese a questão apoiada no argumento do professor Sidney Chalub da precariedade da liberdade no recôncavo da força da escravidão nessa região como bem falou o Elton e também aqui as pesquisas que nós temos realizado e mostrar como esses sujeitos atuaram de modo a contribuir pra atacar essa secular instituição que foi a escravidão aqui nessa região do recôncavo então a pesquisa é muito mais ampla evidentemente mas o tempo também já foi eu queria agradecer também pela oportunidade de poder comunicar porque a gente pesquisa tanta coisa e a vontade é que outras pessoas conheçam e eu espero em breve que outras pessoas possam conhecer e ler o texto depois da defesa muito obrigado colegas e eu passo a palavra agora pra Ana Paula Cruz a menina do Iguapi é isso gente que lindeza obrigada o Elton Jacó eu fico aqui assim emocionada em ver o desenvolvimento das pesquisas sobre o Iguapi as várias possibilidades de pesquisas sobre o recôncavo e como o Iguapi ele está sempre ali ele aparece sempre nessas pesquisas acerca do recôncavo em especial acerca de cachoeira e pensar como que a despeito da dureza da violência que foi o sistema escravista da força da escravidão no recôncavo os meus ancestrais e ancestrais diretos eles criaram alternativas à insurgência eles estavam ali lutando tumultuando enfim assim isso me emociona muito e a minha fala hoje é muito no sentido de demonstrar a minha trajetória de pesquisa há mais ou menos uma década sobre o Vale do Iguapi pesquisa desde a graduação até agora o último ano do doutorado até sair para nascer também tem que nascer vai sair então assim eu vou tentar falar de uma forma breve as possibilidades de pesquisas sobre o Vale do Iguapi então eu comecei as minhas pesquisas na graduação quando eu ingressei no curso de história na UFRB em 2007 e eu comecei as pesquisas sobre o tempo presente assim as minhas vivências no Vale do Iguapi o meu cotidiano no Vale do Iguapi eles determinaram os recortes dados né as abordagens dadas então assim quando eu ingressei em 2007 na UFRB a minha comunidade Santiago do Iguapi o Vale do Iguapi ele é composto ele fica no município de Cachoeira e atualmente é composto por 18 comunidades quilombolas todas essas comunidades quilombolas se formaram nos espaços de antigos engenhos de açúcar dos antigos engenhos de açúcar que o Elton já falou e que Jacó também falou apresentando alguns desses senhores de engenho então assim a maioria dessas comunidades carregam até os dias de hoje o nome desses antigos engenhos de açúcar e eu defendo a partir de uma premissa das premissas lançadas pelo historiador Walter Fraga Filho que essas comunidades se formaram com a desagregação do sistema escravista e esses egressos da escravidão acionaram um dos sentidos de liberdade um dos sentidos possíveis de liberdade que é a permanência eles permaneceram nesses espaços dos antigos engenhos onde viveram experiências de escravidão e aí por diversos motivos o migrar aconteceu é possível acompanhar esse itinerário mesmo sabendo da dificuldade que era esse migrar para a população egressa do cativeiro no imediato pós-abolição mas o permanecer permanecer pela ampliação e consolidação de direitos conquistados ainda a experiência de cativeiro também é um sentido foi um sentido de liberdade acionado pelos egressos do cativeiro então assim as comunidades do Vale do Iguape elas se formaram dentro dessa conjuntura Santiago do Iguape a comunidade a qual eu sou oriunda funciona atualmente como um centro agregador das demais comunidades circunvizinhas porque nós temos alguns serviços que agregam esses sujeitos das outras comunidades como escola de ensino médio que é uma escola que está implementa já as diretrizes para uma educação escolar quilombola um cartório uma subprefeitura uma unidade de pronto atendimento então assim Santiago do Iguape funciona como um centro agregador e eu parti as minhas pesquisas na graduação foi justamente partindo da análise de Santiago do Iguape porque em 2006 a minha comunidade estava sendo reconhecida enquanto comunidade quilombola então você pensa eu entro em 2007 na UFRB e aí é todo esse frisson do movimento quilombola de retomada e aí não coincidentemente mas de retomada de terras de antigos engenhos na região ocupação por parte da população negra da região descendente desses escravizados que Jacó apontou que o Elk também apontou então assim começou o processo de retomada e loteamento das terras do antigo engenho brandão engenho brandão ficar próximo do engenho central de Santiago do Iguape do engenho caonge do engenho campina então assim eu parti nas minhas pesquisas da graduação eu comecei a estudar o processo de construção de identidade quilombola quais os sujeitos de direitos dessa categoria identitária porque Santiago do Iguape e a população de Santiago do Iguape deveria acionar essa categoria identitária e sobretudo o processo de organização política da recém fundada associação quilombola de Santiago do Iguape a representatividade dessa associação principalmente para compreender como se dava as lutas por terras e as ações da associação quilombola dentro de um terreno foreiro porque Santiago faz parte é um terreno foreiro e os indivíduos precisam pagar até os dias atuais a partir de diversas negociações uma taxa para realizar o exercício de propriedade ou dentro de outras categorias para ter a posse da terra e não a propriedade mas aí é uma discussão que eu já estou pensando na tese que não necessariamente é a posse mas é um exercício de propriedade um outro exercício possível de propriedade então assim qual a representatividade dessa associação dentro dessas tensões em torno do exercício de propriedade até porque a discussão primordial dentro das persecutivas de direitos quilombolas é sobretudo o acesso à terra então na graduação eu estudei isso essas questões eu parti dessas questões de pensar o tempo presente no mestrado eu recuei um pouco o período e aí eu passei a estudar a segunda metade do século XX as décadas de 1960 e 1990 para pensar outras questões pujantes em Santiago do Iguape na comunidade de Santiago do Iguape que foram memória do trabalho e cotidiano e aí pensar por exemplo os modos de fazer e viver dos pescadores e marisqueiras de Santiago do Iguape porque recentemente nós estamos construindo desde 2006 acionando essa categoria identitária de quilombola e transformando em pauta de lutas mas no período mas as identidades de pescadores e marisqueiras elas já vêm sendo construídas e fortalecidas ao longo um longo período em Santiago do Iguape então assim Santiago a principal atividade econômica de Santiago do Iguape é justamente a pesca e a coleta de marisco e aí analisando inventários analisando outras fontes como analisando outras fontes como os registros não são os registros perdão analisando outras fontes como as qualificações de votantes nós conseguimos aprender essa profissão o exercício dessa profissão numa longa duração desde o século 18 19 a profissão de pescadores e marisqueiros e agora na atualidade é pensar essas questões essas tensões operacionalizando essa categoria de gênero pensar essas tensões entre o ofício a socialização do ofício de pescadores e ofícios de marisqueiras então assim na minha na minha dissertação eu pensei justamente acerca disso da memória do trabalho dos modos de fazer viver da relação desses trabalhadores e trabalhadoras com a natureza com os tempos da maré com o conhecimento do mangue com as relações com a mata com pegar os materiais para construção dos objetos de pesca com essa noção de territorialidade para além para além da terra em si mas que ultrapassa a terra e vai para o mar os espaços de pesca como são legitimados os espaços de pesca e também pensar como que altera essas relações de trabalho com a inserção de uma fábrica na região que foi a fábrica de Dendê a fábrica Opalma é uma fábrica que existe até os dias atuais na região de Valência em Itaperuá mas que em Santiago do Iguape no Vale do Iguape funcionou da década de 60 até a década de 90 e é pensar como esses pescadores e marisqueiras trabalharam também na fábrica as marisqueiras na maioria das vezes trabalhavam em casa quebrando o coco e entregando essa produção mas os pescadores eles iam com o ambiente fabril e aí é pensar essa transformação né essa noção de trabalho muito pautada nos tempos da natureza para um tempo do relógio e aí numa leitura muito Thompsoniana e o que me chamou muita atenção é pensar as linhas tênas a linha tênas que liga né essa relação entre escravidão e liberdade ainda na década de 60 na década de 90 na região porque a maioria dos pescadores homens negros não que trabalharam na Opalma não exerceram função dentro dentro do próximo aos maquinários produzindo azeite mas sim trabalharam no campo plantando limpando e cortando dendê e soube o olhar atento de uma figura que era caracterizada a partir a partir da memória essa figura ela era chamada de feitor um homem que ficava no cavalo armado e organizando e vistoriando a função desses trabalhadores negros do Iguape que também eram pescadores mas que não que trabalhavam na fábrica mas que trabalhavam dentro dessa perspectiva muito próxima entre pensar escravidão e liberdade numa região marcadamente escravista como já foi dito aqui então assim a minha pesquisa do mestrado foi justamente entender essas relações de trabalho a memória do trabalho entender sobretudo como que se começou a pensar em Santiago do Iguape no final da década de 90 início dos anos 2000 acerca do conceito de comunidades quilombolas e aí é pensar como o espaço como a a população começou a perder espaço de plantação e com a fábrica né porque a fábrica a memória acionada é de que onde havia terra plantava-se dendê então assim é importante destacar que a principal atividade econômica na região era a pesca mas a roça também sempre sempre teve o seu lugar e um lugar de tensão um lugar de de um campo de disputa é pensar esse campesinato negro essa produção da roça para viver sobre si para se ter autonomia como um campo de disputa na região e sempre foi então assim foi no contexto né de de que esses sujeitos começaram a perder espaço de plantação que começou também a se pensar discutir questões acerca de comunidade quilombola na região é no doutorado eu comecei eu enfrentei busquei enfrentar estou enfrentando né essas noções essa questão do acesso à terra de uma forma mais direta porque ele permeou toda a luta por terra permeia né e permeou toda a minha trajetória de pesquisa sobre o vale do Iguapre e agora no doutorado eu resolvi focar justamente nessa questão e aí pensar o vale como um todo né e pensar uma longa duração pensar é a partir de uma longa duração justamente para demonstrar a linha tênue que liga os movimentos atuais os movimentos o movimento quilombola a categoria identitária quilombola na região com as lutas por ter desde o pós-abolição imediato né a permanência desses sujeitos na nos espaços onde viveram experiências de escravidão para isso eu escolhi uma comunidade que é a comunidade do engenho Vitória antigo engenho Vitória que já foi engenho passou por um processo de modernização se transformou em usina sucareira e na década de 60 passou a ser terras devolutas então assim me dá uma uma eu tenho uma uma gama de possibilidade de compreender as lutas por terras e as formas de exercício de propriedade nesse território e aí eu penso várias gerações de populações negras atuando nesse território para preservação do modo de vida camponês né o modo de vida camponês possível e aí a permanência no pós-abolição eu estudo né na verdade eu recupero a população a população escravizada do engenho na última década de escravidão e aí são as gerações de cativos depois eu vou trabalhar com a geração de a geração de libertos que foram os que permaneceram e trabalhando buscando de várias formas demonstrar agência e e lutas por terras naquele no vale do iguape né no engenho vitória a terceira geração eu classifico como a geração de camponeses porque foi justamente o momento que essa população negra ela se é senhores de engenho e seus descendentes é das benfeitorias das roças com a prática de soltar animais é chicotear expulsar sem o pagamento né da benfeitoria que eles construíram enfim com essas essas práticas arbitrárias e dentro dessa dessa perspectiva eles se organizaram nessa associação civil na década de 40 e 60 e começaram a reivindicar esse direito à terra e a construção eu defendo que é uma construção nesse período de pensar uma cultura política negra e acionando a categoria identitária de camponês e aí camponês inclui esses meiros esses rendeiros esses moradores pensar essas categorias analíticas dentro dessa dessa categoria identitária mais ampla de camponês e aí eu encerro com a geração de posteiros que foi na década de 50 e década de 60 quando essa associação nesses indivíduos nessa mesma associação foram taxados de uma vertente das ligas camponesas e continuaram ali realizando ações no engenho Vitória e sobretudo ocuparam uma parte da fazenda que nesse momento já era entendida como terras devolutas pertenciam ao Estado era administrada pelo Instituto de Açúcar e Alco e eles ocuparam essas terras lotearam essas terras e começaram a acionar a categoria identitária de posteiros então é pensar como uma longa duração várias gerações de da população de indivíduos negros atuaram no mesmo território no território de uma fazenda de um antigo engenho de açúcar buscando a manutenção do moro de vida camponês e pensar a linha tênue que liga essas ações essas pautas de lutas essas práticas com o movimento na atualidade que é a geração que me fez estudar essa região que é a geração que eu parto a geração de quilombolas a geração que eu pertenço também então assim as minhas pesquisas elas estão caminhando ela está caminhando dentro dessa perspectiva e eu espero que renda bons frutos para pensar essa nova produção historiográfica do Reconcavo da Bahia de Cachoeira e do Vale do Iguape passa a palavra para a Mel inicialmente eu queria dizer que estou muito feliz em participar da mesa gostaria de agradecer pelo convite dos meus colegas fiquei maravilhada maravilhada com as pesquisas de vocês pesquisas com temáticas relevantes sobre o nosso Reconcavo e assim minha fala de hoje é sobre a minha pesquisa de dissertação intitulada no ritmo do compasso a melodia das filarmônicas em harmonia com o tempo um estudo sobre a lira siciliana e a minerva cachoeirana a lira siciliana e a minerva cachoeirana são duas filarmônicas da cidade de Cachoeira a lira siciliana foi fundada em 13 de maio de 1870 por Tranquilino Bastos Tranquilino Bastos foi maestro instrumentista arranjador vinculado aos movimentos sociais e é nesse ponto que minha pesquisa dialoga com o colega Jacó como ele falou anteriormente sobre Tranquilino Bastos já a minerva foi fundada em 10 de fevereiro de 1878 por Eduardo Mendes Franco eu vou falar um pouco sobre a escolha do tema o porquê da escolha do tema e o porquê do recorte temporal escolhido eu já fiz parte da filarmônica Minerva Cachoeirana as filarmônicas elas são divididas em a escolinha musical e a banda eu ingressei em 2006 na escolinha musical e aí você entra na escolinha quando você está apto que você começa a ler a partitura você passa para a banda eu já tinha eu peguei a clarineta o instrumento clarineta e quando eu ia passar para a banda foi no ano que eu ingressei na UFRB eu acabei abandonando mas sempre existe uma curiosidade em saber mais um conhecimento mais aprofundado sobre as filarmônicas e cabe ressaltar também que membros da minha família também fizeram parte da Minerva tem um tio que foi músico da Minerva Cachoeirana e tem um primo que atualmente é o maestro da Minerva Cachoeirana então foi esse o motivo pela escolha do tema em relação ao recorte temporal o que é o objetivo com esse trabalho o intuito do trabalho é investigar as transformações sociais políticas e tecnológicas e a difusão de novos ritmos e sonoridades como esses novos ritmos e essas transformações reverberaram nas filarmônicas ou seja qual o impacto causado pela ditadura militar nas filarmônicas quais são as estratégias de resistência adotadas pelas filarmônicas para permanecerem vivas e atuantes no cenário cultural diante da chegada do surgimento de novos ritmos e novas sonoridades além disso eu busco investigar o perfil dos músicos o perfil dos sócios das filarmônicas quais eram os eventos que as filarmônicas participavam qual era a relação das filarmônicas com a igreja católica qual era a relação das filarmônicas com o poder público municipal e nesse ponto cabe ressaltar que as filarmônicas eram símbolos de status e poder então por vezes vários partidos divergentes eles disputavam cada um uma filarmônica então também esse é um dos motivos da rivalidade a famosa rivalidade existente entre várias filarmônicas não só da Lira e da Minerva mas em outras localidades também era essa questão de estar sempre vinculada com políticos que eles eram divergentes então cada político eles eram adeptos de uma filarmônica quais eram as fontes quais são as fontes que eu usei eu usei os estatutos da Lira e da Minerva através dos estatutos eu pude observar as relações hierárquicas existentes eu pude observar os direitos e deveridos músicos das filarmônicas mas uma algo interno o funcionamento interno das filarmônicas as atas as atas das reuniões eu pude perceber quem era que fazia parte das filarmônicas quem era que ia para a reunião o que era decidido nas reuniões através das atas dos jornais eu pude perceber essa questão dos eventos que as filarmônicas participavam então nos jornais tinham mais destaque essa questão dos eventos e fazer uma ressalva em relação a isso porque as filarmônicas na maior parte das vezes as filarmônicas sempre participavam de eventos políticos nos jornais eu achei bastante a presença das filarmônicas com a chegada de presidente de deputados então as filarmônicas sempre se faziam presentes nessas ocasiões além disso eu usei fotografias agora assim cabe fazer outra ressalva em relação às fontes quando eu fui pesquisar a Minerva eu achei um grande acervo só que quando eu fui pesquisar a Lira eu já não achei então assim uma das possibilidades um dos motivos que pode ter sido essa falta de fontes em relação à Lira é a questão das enchentes que eram frequentes então acabou muitas fontes acabaram se perdendo então assim eu tenho muito mais fotografias da Minerva do que da Lira da Lira eu tenho mais fotografias que são pessoais de músicos fotografias pessoais de músicos aí dificultou um pouco pouco desse processo de fazer uma comparação mas assim mesmo deu para com geral quando eu fiz uma relação com os jornais com as datas eu consegui fazer alguns levantamentos além disso eu fiz entrevistas também com ex-músicos e sócios das filarmônicas essa parte das fontes foi uma experiência muito legal porque assim eles puderam relatar as vivências e as experiências através da filarmônica do momento que eles tocavam na filarmônica e assim como as filarmônicas tinham e atualmente tem esse papel um papel de desempenho um papel social muitos encontraram um ofício encontraram um trabalho de acordo com o seu processo na filarmônica principalmente no caso eu tenho um tio mesmo que ele achou o trabalho devido ao ofício de músico que ele desempenhava nas filarmônicas um outro ponto que eu quero voltar na verdade é a questão da rivalidade das filarmônicas sobretudo da Lira e da Minerva a rivalidade da Lira Ceciliana e da Minerva ela tem início na própria fundação das duas filarmônicas a filarmônica Lira era vinculada à Irmandade de São Benedito e a Minerva era vinculada à Irmandade de Nossa Senhora da Ajuda então a gente tem uma filarmônica que é a Lira fundada por Tranquilino Basto ligada aos movimentos sociais como o colega Jacob frisou na fala dele e a Minerva cachoeirana ligada à camada mais abastada da sociedade então isso é na origem aí o que eu quis perceber com esse trabalho será que nesse recorte temporal ainda permanece essas características da origem das filarmônicas que a Lira Ceciliana era ligada à camada menos abastada e a Minerva às camadas mais abastadas será que permanece isso? e assim eu queria que o Elton colocasse a imagem a primeira imagem a primeira imagem que eu coloquei é a fotografia de um coreto por que a fotografia de um coreto? porque os coretos eram palco dessas apresentações da Lira e da Minerva eram chamadas retretas o que eram retretas? eram aquelas apresentações de praça pública onde a Lira e a Minerva tocaram e geralmente as filarmônicas elas não tinham coreto próprio esses coretos pertenciam na maior parte das vezes às igrejas aí esse coreto que eu coloquei foi o coreto do Jardim Grande ele é um coreto chamado de fixo eles tinham também os coretos móveis que eram feitos com palhas de dendê e aí as filarmônicas participavam se apresentavam e logo após a apresentação eles eram retirados mas esse daí era um coreto fixo e esse coreto foi palco de várias apresentações das filarmônicas e eram nessas apresentações que elas rivalizavam ou seja uma tocava um dobrado a outra a outra sempre essa intenção de uma ser melhor do que a outra e em relação a essa rivalidade tem-se relatos que houve até teve casos até de agressão física em relação a essa essa rivalidade pode passar o Elton aí uma foto do corpo musical da filarmônica Minerva Cachoeirana no centenário em 1978 o que a gente pode observar nessa imagem a gente pode observar várias coisas nessa imagem uma situação é a questão que a gente observa dessa mescla a gente tem músicos mais antigos e músicos mais novos foi uma das características que eu observei e essa característica se constitui também como um ponto para a questão do que eu vim investigando da estratégia foi uma estratégia utilizada pelas filarmônicas manter músicos mais velhos e mais novos na composição musical outro ponto que eu observei a questão que nós temos músicos pretos o que a gente observa que essa questão da formação musical do perfil dos músicos foi mudando ao longo do tempo se antes a gente não tinha no período estudado a gente já tem esses músicos vindos oriundos de uma camada menos abastada outro ponto que eu pude observar durante a minha pesquisa a questão do fardamento eram fardamentos a gente está observando o cap e a questão do uniforme ou seja bem próximo do fardamento usado pelas bandas militares a gente observa que a banda militar tem muita influência na filarmônica tanto na vestimenta como na questão de disciplina de organização das filas na questão das saídas das filarmônicas pode passar aí já é uma foto da Lira Siciliana essa foto pertence a um músico da Lira Siciliana como eu já falei anteriormente a questão das fontes foi um pouco difícil de ter acesso nessa foto aí esses músicos não eram de cachoeira todos músicos de cachoeira aí tinha músicos de várias localidades por quê? porque esse período o período que eu estudo esse período de 1960 a 1980 o período estudado foi um período de crise principalmente sobretudo na filarmônica Lira Siciliana por que um período de crise? porque a questão do patrocínio não existia mais então ela teve a filarmônica Lira teve que importar pedir outros músicos de outras localidades aí vem redução a questão das dificuldades financeiras para permanecer é um paralelo que eu fiz entre a Lira e a Minerva que eu pude perceber é que a Minerva já foi o contrário nesse período a Minerva não passava por essa crise e se passava foi uma crise suave então isso deve ser o fato deve ser o fato de que durante o período da ditadura militar a gente teve políticos vinculados ao poder da época que estavam vinculados à Minerva cachoeirana então isso na verdade é uma explicação para essa questão da Minerva não ter passado por uma crise tão forte nesse período obrigado Elton e voltando outra questão outro ponto que eu gostaria de citar a questão das mulheres na filarmônica que é um ponto importante as mulheres elas sempre fizeram parte das filarmônicas mas faziam parte nas organizações dos eventos certo a gente só tem uma mulher na filarmônica a partir dos anos de 1970 como musicista das filarmônicas e uma mulher como presidente a partir de 1980 que foi no ano de 1982 que foi Dona Yolanda Pereira Gomes que foi a primeira presidente da filarmônica Minerva cachoeirana assim sobre essa questão da mulher eu fiz algumas entrevistas com algumas musicistas e foi uma experiência muito muito relevante porque assim eu busquei saber como era essa questão das viagens se elas sofriam alguma retaliação por ser a mulher sobre essa questão de livre escolha de instrumentos se existiam instrumentos para homens e instrumentos para mulheres então tem várias questões em relação a isso e em relação a fundamentação teórica eu dialoguei com o Sertor quando ele fala das práticas cotidianas e das estratégias de sobrevivência das filarmônicas e também com Lucília Neves Felipe Jutar Raul Bax e outros e é isso gente eu passo a palavra para o colega Welton para ele fazer as considerações finais pessoal é isso a gente encerra por aqui a nossa mesa agradecendo a todos os amigos o amigo do Jacó na verdade as amigas Ana e Melira por estarem enfim dividindo esse espaço é um prazer enorme espero que essa seja a primeira oportunidade da gente que possamos ter outras inúmeras e infindáveis para fazer as trocas que são tão importantes e necessárias nesse ambiente acadêmico um abraço em cada um de vocês saudade espero que a gente esteja próximo em breve tá bom até mais e aí Obrigado.